Josué 20 Falou mais o Senhor a Josué, dizendo Fala o filho de Jael, dizendo Apartai para vós as cidades de refúgio De que vos falei pelo ministério de Moisés Para que fuja para ali o homicida Que matar alguma pessoa por engano E não com intenção Para que vos sirvam de refúgio Contra o vingador do sangue E fugindo para alguma daquelas cidades Por ser a porta dela E a explorar a sua causa aos ouvidos Dos anciões da tal cidade Então o tomarão consigo na cidade E lhe darão lugar para que habite com eles E se o vingador do sangue o seguir Não entregarão na sua mão o homicida Porquanto não feriu a seu próximo com intenção E não o odiou antes E habitará na mesma cidade Até que compareça em juízo perante a congregação Até que morra o sumo sacerdote Que houver naqueles dias Então o homicida voltará E virá a sua cidade e a sua casa A cidade de onde fugiu Então designaram a Quedes na Galileia Na montanha de Naftali E a Siquem na montanha de Efraim E a Kiriath Arba Esta Hebron na montanha de Judá E além do Jordão Na direção de Jericó para o oriente Designaram a Bezer no deserto Na campina da tribo de Rubem E a Ramote em Gileade da tribo de Gade E a Golã em Bazan da tribo de Manassés Estas são as cidades que foram designadas Para todos os filhos de Jael E para o estrangeiro que habitasse entre eles Para que se acolhesse a elas Todo aquele que por engano matasse alguma pessoa Para que não morresse as mãos do Vingador do Sangue Até se apresentar diante da congregação Que Deus tenha misericórdia da humanidade Amém